...dessa mesa encaminhamos o setor de comunicação e para a voz do Brasil. Deputado André Amaral com a palavra. Senhor presidente, aproveitando aqui esse momento do nosso plenário para me posicionar contra o voto em lista. Estes que confabulam pelo voto em lista, imagino que não tenham tido a oportunidade de ler a Constituição que diz no parágrafo único do artigo 1º. Todo poder é a mano do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo desta Constituição. O voto tem que ser direto, tem que ser secreto, respeitando a representatividade. Essa casa muitas vezes não consegue dar ressonância àquilo que a sociedade clama quando o voto é exercido diretamente. Imagine, senhor presidente, se o voto foi exercido de forma secreta no voto em lista, onde o eleitor não sabe muitas vezes em quem está votando. Eu quero chamar essa casa para que fique atenta e acordada às vozes das ruas e àquilo que a juventude brasileira clama, que é a representatividade. O voto em lista, da juventude e da sociedade brasileira. Quero convocar essa casa para estar atenta a esse nosso apelo, ao apelo da juventude, ao apelo da sociedade. Muito obrigado.